Esse projeto que você está vendo é de iniciativa do paranaense Diego Saldanha. Ele costumava brincar e nadar no rio Atuba quando criança, e viu ele ser transformado em poluição. Foi então que, em 2017, criou a Eco Barreira, um projeto para retirar parte do lixo despejado no rio. Até hoje já fez a retirada de mais de 20 toneladas de lixo. O município de Mafra também aderiu ao projeto Eco Barreira no rio da Lança. Já com reconhecimento internacional, inclusive pela banda Coldplay, que o convidou para participar de um show. Eles que são conhecidos pelas ações voltadas a práticas sociais. Com certeza uma grande ideia, maior ainda a iniciativa. Vale a pena conhecer todos os projetos voltados ao meio ambiente nas redes sociais. Arroba Eco Barreira Apesar dasджões O município de Apesar Apesar da detail